E o cidadão pode saber a real verdade da operação da trajetória caçada lá do barbólico. Aqui no livro nós trazemos o marco da operação, o líquido da operação e nós trazemos também as nuances da operação. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você acha que sabe todos os detalhes sobre a morte do bandido, do sanguinário, o Lázaro, que praticamente amedrontou o Brasil? Pois bem, eu fiz uma entrevista com o coronel Edson Mello, que estava no núcleo desta operação. Ele conta os detalhes do trabalho que foi desenvolvido até o cerco e a morte deste bandido que assombrou principalmente o Distrito Federal, como também parte do Estado de Goiás. Eu convido você a ouvir essa entrevista, feita por mim, Walter Lima, dentro do Revista Brasil. O convite está feito. O que motivou o senhor a perpetuar realmente essa questão do Lázaro, essa caçada do Lázaro, num livro? Walter Lima, como você disse, eu sou o superintendente de segurança do governador atualmente e sou advino de próprios especializados aqui dentro do Estado de Goiás. Então nós temos um know-how muito grande de ocorrências policiais que nós já vivenciamos. E diante dessas ocorrências, quando iniciou-se a caçada, a alteração em si, após a chacina da família Vidal, eu, na minha função, eu estou subordinado a outra secretaria, que não é a Secretaria de Segurança Pública. Eu estou vinculado à Secretaria de Estado da Casa Militar. Então não tinha nenhuma maneira, vamos dizer assim, obrigação funcional de eu estar participando dessa operação. E aí as pessoas que já nos conhecem de operações anteriores, começou a nos ligar, né, e familiares, e pessoas conhecidas, e começou a falar, por que você não vai, você poderia estar lá, você já vivenciou tantas ocorrências, você poderia estar contribuindo. E aquilo ali foi mexendo comigo de uma maneira muito forte, até chegar ao ponto que nós chegamos do governador, né, e nos colocamos à disposição para ir para a operação. Então, de imediato, o governador Ronaldo Caiato, que é um governador que está ladeado com a tropa, né, que fala mesmo a língua da polícia, disponibilizou toda a estrutura, né, e nós compomos as equipes aqui, né, são todos policiais advindos do Batalhão de Rotam, né, assim como eu, e nós fomos para a operação. Chegamos, nós chegamos nessa operação, ela já estava há nove dias acontecendo, né, Tanto é que a contagem de agressiva se dá justamente por isso, que nós entramos, nós somos uma patrulha que nós entramos em determinado ponto no mato e saímos onze dias depois, né, nós ficamos os onze dias no mato. E quando você me perguntou por que que motivou, né, escrever o livro, foi justamente para quebrar aquele, o lado do bandido que vira mártir, né. É, infelizmente nós temos uma cultura no Brasil de tornar herói, a exemplo de Lampião, é, pessoas que só fizeram mal para a sociedade, né, pessoas que não contribuíram, pessoas que, a exemplo de Lampião, que roubaram, mataram, né, e estava claro e evidente que o Lázaro queria essa oportunidade, que ele queria essa janela de oportunidade para se tornar um. E quando nós fomos para a operação também, antes um pouco de nós irmos, um dos motivos que, é, nos incomodava muito, é, era ver em mídia nacional a exposição da nossa polícia, né, e quando eu falo polícia, a polícia como um todo, em especial a polícia militar, é, que de alguma forma ou de outra estava seguindo chacota em nível nacional, né, estavam fazendo brincadeiras, é, falando que a polícia não conseguiria capturar esse indivíduo, teria que chamar, é, o exército brasileiro, e eu como conhecedor da polícia militar de Goiás, né, que sou, eu sei quem é a polícia militar de Saúde Goiás, eu sei da capacidade, eu sei dos treinamentos, eu sei da forma de respostas que nós já vemos para a sociedade, então, aquilo ali me incomodava muito. Então, quando, é, nós fomos para a operação, nós tivemos o êxito na operação, primeiro momento após o confronto com esse marginal, o Lava, é, veio em minha mente, eu falei, eu tenho que, de alguma forma ou de outra, é, deixar a mensagem, do ponto de vista policial nessa operação, que tanto marcou uma nação, né, que tanto marcou o estado de Goiás. Nós vivenciamos algo parecido aqui em Goiás, há 25 anos atrás, que foi com a fuga do Pareja, é, do Stepai. Então, é, é, essa operação, realmente, ela, ela mexeu com muita gente, e, e, que teria que deixar um registro, que esse registro fosse deixado pelo lado do bem, né, pelo lado do mocinho, não pelo lado do ladrão. Entendi. Agora, é, é, Coronel, é, é, no livro, qual é a narrativa que consta que, de certa forma, ainda não é do conhecimento do público e que acompanhou, justamente, esse trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás, um trabalho ininterrupto, um trabalho, realmente, de muita garra? Qual é a narrativa que tem no livro que ainda é do, do desconhecimento do público em geral? O que o senhor fez questão de, de, de registrar? É, é, o livro, ele é dividido em três partes, vamos dizer assim. Nós trouxemos o contexto geral da operação, né, justamente pra demonstrar qual que era a capacidade de fogo que nós tínhamos ali, né, então, a polícia não estava ali pra brincar, né, nós tínhamos equipamento de última geração, nós tínhamos 300 policiais diuturnamente no terreno, lembrando que foi feito muita chacota, ah, 300 pra pegar Lázaro, só que era 300 para pegar Lázaro, só que desses 300 tinha o pessoal que, em sua maioria, estava ali naquele local pra, pra fazer o policiamento preventivo, porque a polícia, é, o maior temor de nós, policiais, principalmente policiais vocacionados, é, e que me motivava todos os dias no mato, né, que, com recessão de sono, fome, sede, frio, que nós passamos 11 dias no mato, nessas condições, é, era saber que havia sido tirado, sido ceifada, é, quatro pessoas de uma mesma família, que esse indivíduo, além de matar os filhos do senhor Vidal, matou o senhor Vidal, ainda anda com a esposa do senhor Vidal por 24 horas, é, a estupra, e ainda faz rituais macabros em suas costas, né, logo em seguida, ele atira, dois dias depois, na cara de um policial, então, é um sujeito que estava ali pra causar o caos, então, esses policiais, eles estavam empenhados, tanto na captura do Lázaro, quanto na, na proteção da comunidade local, e, o, como você perguntou, o livro se divide em, nós trouxemos três pontos de vista que foi divulgado em mídia nacional, e, eu particularmente entendo que o livro, sim, é uma fonte de informação com relação à operação, porque, é, 90% das mídias que foram divulgadas, principalmente em mídia nacional, não condiziam com a realidade, né, porque a, 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 a mídia não teve acesso ao, ao núcleo da operação, né, então, muito, muito que se dizia era, era, na verdade, machismo, né, e aí, é, um dos motivos que também me motivou a escrever o livro é que começou a aparecer doutores de insegurança pública e de ar-condicionado, que não conheciam nada, né, nunca vivenciou ocorrências, nunca trocou tiro com ladrão, e estava falando sobre, é, tempo, dias, para capturar o lado, então, quando eu falo de dividir em três, é porque, é, nós trazemos o, é, o ponto de, é, o marco da operação, né, da estrutura da operação, nós trouxemos o micro, que é a patrulha que nós fizemos a infiltração, que resulta no confronto com o lado, nós também trazemos nesse livro o, o que foi veiculado também na época, que é o, o lado da, se até então, até o, com cinco dias que eu estava no mato, eu estava meio cético com relação a isso, mas também, é, como cristão que sou, é, eu entendo que existe o bem e o mal, e ali, de alguma forma ou de outra, estava tendo uma certa força, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, vinculado à margem negra, e nós também trouxemos isso no livro. Entendo. Bom, o livro já está à disposição, e como encontrá-lo, Coronel? É, hoje, o livro está na pré-venda já da Amazon, né, você pode comprá-lo já, é, pela, pela pré-venda, nós temos ele também no nosso Instagram, né, no link da bio, do meu Instagram, arroba papo de raiado, que é o Instagram, arroba papo de raiado, e nós, é, é, também tem na plataforma internacional do Papo Marçal também, esse livro disponível para venda. Nós temos um minutinho ainda, a quem o senhor recomenda este livro, esse registro, este documento, do Coronel Edson? É, esse, esse livro eu recomendo para todos, é, para que, esse livro, além de ser, é, é, um, um reconhecimento, né, das tropas policiais, que ali estiveram, pela sociedade brasileira, como um todo, né, que nós estamos viajando o Brasil, e nós, nós estamos tendo a, 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 sentindo, eu estou sentindo agora verdadeiramente, qual foi a repercussão desse caso, né, tem muitas pessoas que chegam até a mim e falam, irmão, ainda bem que vocês, vocês conseguirem e tal, meu filho estava sem dormir, minha filha estava sem dormir, pessoas do, do Rio Grande do Sul, pessoas do Norte, do Estado, são pessoas que, do outro lado, né, da nação, tinha, estava com medo, e foi atingida por esse indivíduo, e, mais ainda, é, mais um, um outro ponto que, que nós trazemos no livro, é, uma reflexão também de vida, né, sobre, em cada capítulo, nós trazemos aí, uma reflexão, sobre como você, é, se porta adiante, é, daquilo que você vai encontrar, dificuldade na sua vida, né, que lá nós encontramos várias, vezes, então, cada capítulo, nós trazemos um fator motivacional também, e, além do mais, para que o cidadão possa saber, a, a real verdade, né, da operação, da trajetória caçada lá do barbolo, porque o que foi, veiculado na mídia, em 90%, foi muito superficial, aqui no livro não, aqui nós trazemos, é, o marco da operação, o micro da operação, e nós trazemos também as nuances da operação, está muito bem, e foi um prazer ter realizado, essa entrevista com o senhor, agradecê-lo pela atenção, com a nossa emissora, e parabéns aí, a todos os policiais, que de alguma forma, eh, deram realmente aí, uma lição, de como se faz, né, de como se trabalha, eu achei interessante, né, quando o senhor frisou aí, os especialistas, em segurança pública, que nunca saíram do ar-condicionado, e que estavam, inclusive, querendo ensinar aí, a polícia, da melhor estratégia, para poder prender o Lázaro, e o senhor desmistificou, fica tudo isso no livro, eh, contando de fato aí, a realidade da operação, e mostrando, de fato, como se trabalha, dentro de uma estratégia. Muito obrigado ao senhor coronel, pela gentileza aqui, com a nossa emissora. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, bom dia, estamos à disposição. Até mais. Até mais, coronel. Muito obrigado ao senhor coronel Edson Mello, da Polícia Militar do Estado de Goiás, autor do livro Contagem Regressiva, a trajetória da caçada a Lázaro Barbosa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho